Olá senhoras e senhores, sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo e uma notícia fresquinha de hoje do dia 3 de dezembro de 2019 Produtos da Cannabis, aprovado regulamento para uso medicinal, extraído diretamente do site da Anvisa Um alerta muito importante aos senhores e as senhoras usuários dessa substância natural, porém ilícita no Brasil Mesmo ainda com a regulamentação pela Anvisa Porque essa regulamentação para Anvisa, ela tem algumas, algumas não, ela tem milhares de restrições E também tem objetivos Os objetivos se referem ao tratamento para uso medicinal e só, mais nada Então, entenda uma coisa Não é pra você pegar aí um cigarrinho de maconha e sair na rua fumando numa boa Como se compra cigarro na padaria E se fuma na rua numa boa aí O que que aconteceu, cara? Que esse negócio, há uma tendência mundial para legalização da maconha Isso é fato Mas, como é caso do Brasil Então, provavelmente, talvez seja um dos últimos países do mundo A legalizar a maconha para uso recreativo Que é esse caso aí de você poder fumar fora da sua casa Em locais pré-determinados, estabelecidos pela regulamentação Ou, se não, dentro da sua casa Podendo até mesmo chegar a plantar a erva dentro da sua própria casa para consumo próprio E não o tráfico da droga Tá bem claro isso? Gente! Então, os produtos derivados da Cannabis Ela, no Brasil, né? E para uso medicinal, como eu já falei Porque eu estou frisando, repetindo Terá duas concentrações Uma para os pacientes que precisam mesmo, né? No caso, assim como se fosse um relaxante muscular Ou até mesmo para sistema nervoso central, etc E para pacientes terminais, ela terá uma concentração maior Mas só poderá ser vendida sob prescrição médica Uma com cópia, receita em duas cópias E outra com receita em três cópias Tudo muito bem fiscalizado E tudo muito bem regulamentado Como é, no Brasil, todas as coisas que nós sabemos Que se faz aqui no Brasil A primeira palavra do nosso dicionário Não é a letra A É a primeira... a burocracia Essa é a primeira palavra Que agora está regulamentado pela Anvisa Será publicado em um diário oficial em breve Por isso eu estou fazendo esse vídeo Então eu estou dentro da lei Aí como que vai ser feito o comércio? Cara, o comércio é assim Os produtos à base de cannabis Devem ser dispensados exclusivamente Por farmácias sem manipulação ou drogarias Mediante apresentação de prescrição Por profissional médico legalmente habilitado Já a dispensão dos produtos de cannabis Deve ser feita exclusivamente Por profissional farmacêutico A comercialização no país ocorrerá exclusivamente Em farmácias e drogarias sem manipulação Remediante e prescrição médica Ainda não foi publicado no diário oficial Mas será Aí que aconteceu, cara Muitos caras acabaram ficando putos demais Com essa regulamentação Porque eles alegam que é a abertura Para a legalização completa da maconha nos próximos anos Bom, eu acho que esse pessoal que falou Que essa regulamentação da Anvisa atual Abre portas para a legalização da maconha nos próximos anos Eu acho que eles têm razão Mas não no governo Bolsonaro Não nesses próximos três anos Porque todo mundo sabe que ele e a equipe dele É contra a legalização da maconha e de qualquer outro tipo de droga Bom, aí nesse caso nós temos que considerar, por exemplo, o álcool Porque você quer um entorpecente mais viciante e poderoso do que o álcool E barato também Que você pode ingerir e ficar muito louco e fazer coisas absurdas Que a cannabis, por exemplo, não deixaria você fazer Se você não tivesse ingerido álcool Ou então, por exemplo, o cigarro Ou se não outras drogas como essas que eu acabei de citar De azepam, clonazepam, etc Que causam dependência física e psíquica Então eu acho que por trás disso tudo Deve ter um grande interesse econômico Parece que pelo jeito a opinião pública é favorável A legalização da maconha Claro que com algumas ressalvas ou restrições, né? Mas eu acho que a tendência é mundial Já que o cigarro com o tabaco Que é altamente prejudicial para a saúde humana E de quem está ao seu redor Que contém mais de 4.700 substâncias tóxicas Nocivas à saúde E que está escrito lá no rótulo ainda Esse produto causa câncer E ele é vendido livremente em padarias E qualquer tipo de estabelecimento Ora, por que então fazer restrições ao uso da maconha? Eu não entendo Eu falando isso não significa que eu seja favorável Eu simplesmente estou fazendo um parecer meu, pessoal Em cima de uma notícia que acabou de sair do governo federal Então, não estou fazendo nada de errado E não estou fazendo apologia a nada Simplesmente comentando uma notícia Que foi publicada hoje No site oficial da Anvisa Então não tem problema nenhum nisso, correto? Bom, pessoal, deixa aí nos comentários a sua opinião a respeito Leia a matéria, o link vai estar aí E vamos debater esse assunto Mas se você quiser participar do grupo do WhatsApp O link está aí embaixo na descrição Ou lá nos comentários Lembrando que só tem doido lá dentro desse grupo Então acostume-se com isso Inscreva-se no canal Dê um joinha no vídeo E deixe também o seu comentário Que isso é muito importante Obrigado e até o próximo vídeo